Bom pessoal, continuando aí a questão indígena, a gente tem que fazer aí uma linha do tempo pra ir raciocinando o que foi acontecendo nessa dominação. Como eu disse pra vocês, primeiro aconteceu pelo litoral e eu tinha ali a extração do pau-brasil, tudo bem? Depois eu tenho a partir do 17, isso não é o 16, a partir do 17, uma ocupação do norte, sobretudo do Maranhão e do Pará, pras drogas do sertão, como o cacau, o cravo, tudo bem? E essa mão de obra, em parte, vai ser indígena. Mas além disso, eu tenho aí, de novo, doenças sendo levadas da Europa, primeiro da Europa pro litoral, e depois da Europa pra a região norte. No século 17, 18, indo pro 18, o que eu tenho é, num primeiro momento, bandeirantes que vão em busca de índios fugidos do litoral, porque lembra que eles estavam sendo escravizados, índios fugidos do litoral. E nessa busca, eles começam a descobrir ouro, sobretudo em Minas Gerais, na Bahia, em Goiás. Nessa descoberta de ouro, o que a gente tem, pessoal? É novas bandeiras, por isso que os bandeirantes vão entrar aí pra história, como aí os descobridores do ouro, os exploradores do ouro, tudo bem? Então eu tenho, de novo, uma entrada maior dos brancos, o que seriam os brancos, né? E essa entrada maior vai dar, pessoal, vai levar doenças e vai levar de novo à morte. Lembrando que isso é um processo de genocídio que vai acontecendo na história indígena. Em 1750, mais ou menos, o Marquês de Pombal assume a colônia, assume o Brasil. E ele vai assumir com uma posição que os indígenas eram uma raça inferior. Então ele defende uma miscigenação, uma mistura do sangue indígena com o sangue branco, pra que esse sangue impuro sumisse. Olha como essa ideia é bizarra, mas como ela acompanha as tendências do século XVIII e do século XIX, sobretudo positivistas, tudo bem? Ela e daí também a liberdade aos indígenas, o que não quer dizer que é necessariamente o fim da escravidão, porque indígena, né? Porque, na verdade, essa liberdade, ela tá condicionada ao tráfico negreiro. Porque o tráfico negreiro não é uma opção entre indígena preguiçoso e negro trabalhador, não é isso. Na verdade, é a cultura indígena, e o negro, o tráfico negreiro é um negócio, tudo bem? E esse negócio gera dinheiro, é por isso que há essa troca, tudo bem? O Marquês de Pombal também expulso os jesuítas, lembrando que os jesuítas foram responsáveis pela catequização dos índios, tudo bem? E aí nós temos um processo em que as aldeias foram sendo transformadas em vilas que tinham diretores e tal, algo bastante imperialista, no caso, com relação aos indígenas, tá? A gente vai ter, no 19, já uma política no Brasil Central de pecuária. E essa política vai, de novo, expulsando os indígenas, tudo bem? A marcha da civilização, seria assim. E levando de novo morte, tudo bem? Em doenças e continuando este massacre, percebe? Nós temos, depois, o ciclo da borracha, no região norte, o ciclo da borracha vai ter uma série de conflitos. Alguns indígenas vão fugindo e outros indígenas vão perseguindo os que estão fugindo, amando dos seringueiros. Olha que coisa bizarra. Um pouco mais pra frente, em 1910, já na República, o que eu tenho é um processo um pouco diferente. É um processo que cria aí uma secretaria de proteção aos índios, que é presidida inicialmente pelo Rondon. E ele tem uma política, uma política de civilização dos indígenas. Uma política um pouco... Ela era boa no sentido de que não era mais chegar até o indígena e matá-lo. Não era isso. Ele falava que não era pra matar o indígena. Mas era para aculturá-lo. Era para trazer a civilização, trazer a cultura do branco para o indígena. O que não é necessariamente bom. Só que, nesse processo, como ele já não estava mais naquela lógica de matar o indígena, ele é muito reconhecido. Inclusive, o Rondon vai dar nome ao estado. O estado de Rondon, é um reconhecimento pelo trabalho feito. Nessa presidência da Secretaria de Proteção aos Índios. Um pouco de tempo depois, lá para 1940, nós temos os irmãos Vilas Boas. Numa política do Vargas, de ampliação, de um desenvolvimentismo, de uma ampliação dos domínios brasileiros. Até já estavam começando a pensar em transferir a capital para o Brasil Central. Essa política vai levar os irmãos Vilas Boas a subirem o Xingu. E, nessa subida ao Xingu, a postura deles é radicalmente diferente. É uma postura de preservação, mas também de preservação cultural. E de não interferência do branco na cultura indígena. Eles vão ser fundamentais para a criação do Parque Nacional do Xingu, nessa região importantíssima. E depois, aí, para modificação para a FUNAI. Então, a Secretaria de Proteção aos Índios é excluída. E surge a FUNAI, em 1967, tá? Um tempo depois. Só que a FUNAI, ela herda os mesmos funcionários dessa antiga secretaria que estava cheia de corrupção. Então, você já viu que deu praticamente nesse começo, no mesmo. Tô falando que na FUNAI tem pessoas corruptas. Tô dizendo que, nesse começo, herdou os funcionários comprovadamente corruptos da Secretaria de Proteção aos Índios. Tudo bem? Depois, eu tenho o governo militar. E você sabe que o governo militar, na deixadura civil-militar, a partir de 1964, vai ser muito desenvolvimentista. E vai querer ampliar os seus domínios e segurar a fronteira nas regiões norte. Então, há uma ocupação da região norte. Transoceânica. Tudo bem? Transoceânica. Transamazônica. Besta. Transamazônica. Eu tenho os índios. A visão agora do governo militar é uma visão de índio como mão de obra. Ah, e de novo, mais doenças. Então, os índios... Percebam que eles saem lá do litoral, se você pensar na nossa lenda do tempo. Vão adentrando no Brasil e vão sendo perseguidos, por assim dizer. Vão adentrando mais no Brasil e sendo cada vez mais massacrados e confinados mesmo na região mais norte do nosso país. Tudo bem? Hoje, pensando no que nós temos hoje, nós temos muitos conflitos com latifundiários, madeireiras. Tudo bem? Só com a Constituição de 88 que vai reconhecer o índio. Tudo bem? Nós temos aí a FUNAI com uma missão de proteção indígena, mas muitas vezes falha nessa missão. A gente tem que ficar atento a isso. Nós temos, segundo a FUNAI, mais de 500 terras indígenas, 800 mil pessoas nessas terras, 220 povos, e isso corresponde a 13% do território nacional. Ainda muito pouco, perto de 100% que é o que eles tinham. Tudo bem? A demarcação de terras indígenas tem sido feita cada vez menos, inclusive nos governos mais à esquerda. Imagina nos governos que não têm essa preocupação de forma alguma. E os conflitos de terra são muito marcados. Então, nas regiões, por exemplo, do sul do Pará, há uma violência imensa, do Maranhão, com relação a esses conflitos e a esses interesses de terra. Veja bem, a questão indígena não está resolvida, e é por isso que a gente chama de questão. Ela é marcada por um processo de genocídio, de preconceito, e hoje, além dessas outras questões de conflitos com latifundiários, a gente ainda tem com hidrelétricas, que pertencem ao poder público, e que, quando construídas, em geral, retiram povos das suas terras nativas, entre eles, os indígenas, como se você for pensar em Belo Monte. Tudo bem? Bom, eu espero que tenha ficado claro, pelo menos, esse processo histórico, esse momento anterior dos indígenas do 21, essa transição, e o mais importante que tem que ficar para nós é o respeito a essa população e a sua cultura, acima de qualquer coisa, não dizendo que os indígenas são o bom selvagem. Não é isso, tá? Não é esse o ponto. O ponto é que houve um genocídio, um massacre, que nós devemos reconhecer, tudo bem? E cada vez mais a gente tem, pelo menos, pensado nessa questão. Se você notar, hoje há lugares, por exemplo, no Mato Grosso, em que se tem o português como língua, mas também a língua indígena local. Percebe? Nos RGs e tal, o que é muito interessante. Tudo bem? É isso, um grande abraço, espero que vocês façam um bom texto. Tchau. Tchau. Tchau.